Boa noite, cafela do alto! E aí, rapaziada, tá frio aí? Hã? Gente, é o seguinte, nós estamos acompanhando o Mauro De Luca durante esse mês. É um cara muito batalhador, um cara que trabalha na roça, homem do campo, e tem o som como veia principal. É o cara que quer vencer na vida ao lado dessa banda maravilhosa que tá aqui ao fundo. Então eu vou pedir pra vocês dar uma salva de palmas à Capela do Alto para Mauro De Luca! E é o seguinte, o que que aconteceu? Eu acompanhei o cara durante uma semana, o cara apanha milho, o cara trabalha na roça, tem o pessoal aqui que planta abobrinha, é o pessoal que trabalha na lavoura, de verdade. E os caras mandam muito bem na música. Aí eles me convidaram pra participar da lavoura e também pra cantar. Então eu vou vir cantar com o cara aqui agora, gente! Vai ser a coisa mais horrível do mundo, mas eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? Beleza, Maurão? Isso porque foi ensaiado, né? Eu não ensaiei nada, cara, a verdade é uma só, eu tive tempo, não ensaiei, vai sair tudo desafinado, mas o pessoal de Capela do Alto vai me ajudar, beleza? Vamos lá! Você, você como... Sertanejo, sertanejo ou rock? Você como cantor, é igual a mim como apresentador. É, uma... Mas, é... Eu posso fazer um pergunto pra você? Manda lá! Posso atacar de... Uma repórter aqui? Manda lá! O que que você achou da família Mauro Deluca, nesses dias que a gente gravou junto? Sensacional! E o que que você achou da minha cidade? Capela do Alto é a cidade mais aconchegante aqui dessa região. Parabéns, Capela do Alto! Que recepção nós tivemos aqui, viu? Muito obrigado mesmo! Obrigado por ter recebido Mauro Deluca aqui e toda a equipe do De Boca a Ponta, viu, gente? Ó, vamos fazer o seguinte, pra gente ficar bem legal, vamos ensaiar aqui? Eu vou contar até três e eu quero um aplauso de todo mundo aqui pra sair bonito na televisão, vai! Um, dois, três e... Vai! Ficou legal, hein? A galera aqui na frente tá mandando ver. Vamos fazer mais uma vez? Vai, vai, vai. Mais uma vez? Não, é você agora, de novo. Vai. Você, você fala melhor, vai lá. Vai. Um, dois, três e... É, a galera aqui na frente tá mandando muito bem. Você, você falou o pessoal aí. Eu quero agradecer esse pessoal. A gente tem pouca oportunidade de falar com todo mundo, mas... As poucas oportunidades a gente aproveita. Eu quero deixar meu carinho aqui por esse pessoal que tá aguentando a gente há 18 anos lá, bicho. Beleza, parabéns. Obrigado, gente! Cara, agora eu tenho que confessar com você que eu tô com um pouco de medo, um pouco de vergonha de errar. Vamos fazer o seguinte, se você errar você manda o pessoal cantar. Então vai. Vamos lá? Vai ser o que, o rock ou o sertanejo? Vamos fazer o sertanejo primeiro. Ai, meu Deus do céu. Puxa aí! Vai! Vem de mim, que eu não faço assim! Começa você! A você! Quando a gente ama e não vive junto, da mulher amada. Eu rei! Uma coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar. Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama. A gente começa a esperar por quem ama, na impressão que ela vem a se deitar. Vamos lá, cabela do alto! Vamos lá, cabela do alto! Quero que, gente? Deixa eu mais ser isso. Um fio de cabelo no meu palidão. Lembrei de tudo entre nós. Aquele fio de cabelo cumprido já esteve grudado em troços o suor. Marca, cabela! Bateu o palco! Agora você! Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. O estilo velho da mulher amada tem muito valor. Aquele gastinho do perfume dela que ficou no frasco. Sobre a venteadeira, mostrando que o pato já foi o cenário de um grande amor. Só a galera! E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Pelo assim! O fio de cabelo no meu palidão. Quem tá apaixonado, lembrei de tudo entre nós. O amor divino. Aquele fio de cabelo cumprido já esteve grudado em troços o suor. Vem de mim! O que eu tô fazendo? Acabei com o tímpano de todo mundo aqui. Os caras tão de fonte de ouvido, eu tô gritando que nem é louco. Vamos fazer o rock? Vamos fazer o rock com a galera? Ó, só que é o seguinte, nós treinamos algumas coisas pra animar a galera. Faz a marcação aí, faz a marcação. Aquela ou uma, aquela ou uma? Todo mundo bater na mão! Tchá, tchá, tchá! Eu sempre quis fazer isso, hein? Eu passo! Essa eu sempre quis fazer isso. Vai, tchá! Simão! Vai, 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 vai! Agora é pra quebrar tudo, galera! Mais um desastre, ó. Fui numa festa gênica livre, inabitou o Tiago. Amém, a luta, o sonho de Johnny Harris, aquele tempo que você sonhou. Senti na pele a tua energia, quando peguei de leve a tua mão. A noite inteira passa no segundo, o tempo voa mais do que a conversão. Quase não me afeta, um beijo pra você se rever. Na minha fantasia, o mundo é você e eu. Quero vir com a feira do novo! Quase não me afeta, um beijo pra você se rever. Eu perguntava, do you wanna see? Hey! Do you wanna see? É pra você! Foi a vida que faz mal! Simão! Eu perguntava, do you wanna see? E te abraçava, do you wanna see? É pra você! Não faz mal! Simão! E uma festa cheia, uma alívio, diz aí! A vida, a luta, 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 o sonho de Johnny Harris, aquele tempo que você sonhou. Senti na pele a tua energia, quando peguei de leve a tua mão. A noite inteira passa no segundo, o tempo voa mais do que a canção. Pra quase o fim da festa, um beijo pra você se rever. Na minha fantasia, o mundo era você e eu, diz aí! Eu perguntava, do you wanna see? E te abraçava, do you wanna see? É pra você! Foi a vida que faz mal! Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? É pra você! Um sonho a mais não faz mal! Simão! Uh! 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 Vamos voltar com a galera agora? Vamos lá! Quero de vocês aí! Hey! 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 Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? É pra você! Um sonho a mais não faz mal! Eu perguntava, do you wanna dance? Se te abraçava, do you wanna dance? Se te abraçava, do you wanna dance? Nem pra você! Um sonho a mais não faz mal! Não faz mal! Nem pra você! Sonho a mais! Não faz mal! Não derrubar! Nem pra você! Um sonho a mais não faz mal! Gabriel Ariel, do you wanna dance? Não faz mal! 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 E aí? Valeu, Cabela do Alto! Um grande beijo! Vocês foram 100%. Valeu!